O meu fio desse reencontro, pela lembrança de Dom Adriano, que era a nossa possibilidade de escargo e de estrutura, até para todo o movimento nacional do Novo Iguaçu funcionava, num momento completamente diferente desse, onde nem a palavra de cidadania tinha essa repercussão, essa densidade, teve um momento de revolução e as propostas mais sonhadoras, autóquicas, eram mais radicais, impedidas, e todas elas foram recorregadas na sua evidência, readaptadas dentro da contingência, circunstância, os espaços de lutas foram sendo criados, e hoje, eu saí daqui em 72, fiquei de 56 a 72, minha mãe ainda mora aqui na Boa Cabral, em 88, lá na Maria da Dua, e vim aqui só com um filho, ia visitar o túmulo de meu pai, que está enterrado aqui na esquina, e eu me afastei, cortei esse cordão umbilical cidadão, de lutas, porque estava nas outras lutas no Brasil, e por circunstâncias eu estou nessa, nessa, nesse programa, que é um programa que muito atrai nesse sentido de você criar uma militância que tenha raízes profundas em atitudes, inclusive libertária, nos pontos de cultura eles não atuam só na esfera das liberdades, e as liberdades são fundamentais dentro das políticas sociais, mas ele tem uma característica libertária, ele tem uma busca de uma ciência da pessoa, onde uma pessoa, sendo sujeito da sua história, e tendo sua consciência crítica do seu lugar, do pertencimento, da trajeta da cultura e da arte, ela dificilmente se torna manipulada, e se torna um elemento crítico, com capacidade de transformação, e a gente tem surpresas, hoje são 2 mil, eu comecei, os pontos de cultura começaram com 400 pontos, hoje são 2 mil e 500 pontos de cultura no Brasil, mas como causa, eu faço também de querer, não só fazer esse, esse, esse reatar de biografia, territoriais, de sentido, muito profundo para mim nessa cidade, a como causa, também eu percebi dentro do conjunto da rede de pontos de cultura, ela tem um testemunho a dar muito, muito, mas muito pertinente, muito importante, os pontos de cultura se encontram nacionalmente através das teias, são os fóruns regionais, os fóruns nacionais de pontos de cultura, você tem uma ideia da ousadia, que é o grau de autonomia, porque é um programa que está dentro do Estado, mas o Estado não tem uma apropriação dele com o rigor do controle, a não ser os controles, os órgãos do recurso público, mas aqui não há um controle ideológico, nem censura, nem de uma, de uma condução do sistema em si, e a concausa, ao trazer esse conceito, ao se apropriar com mais profundidade, a ideia do cultura e de direitos, ela entra num, 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 num nicho, não só de discurso, mas de testemunho, muito importante para essa rede de pontos. A próxima encontro da teia, vai ser em 2010, que é o próximo, o quarto encontro nacional de pontos no Ceará, você tem uma ideia, o terceiro foi em Brasília, foram 1.800 pessoas, a teia do Ceará já está com 4.000 pessoas, e a causa vai ter um papel muito importante nessa articulação da vida. O conceito de rede de teia, para a gente, desloca, inclusive, a história das periferias, eu sofri isso, vivi isso, e a gente sabe, como as pessoas que vivem em Nova Iguaçu, nas fachadas, ou isso, nas periferias, o quanto pesa, até a exclusão, né, para mim a gente jogava na Cinemateca do Mambra, que é um filme, era assim, pá, nos anos 60, hoje em dia a gente já tem disponível, tem DVDs de tais filmes clássicos, mas como era difícil a mobilização aqui. Então, a teia é, na verdade, isso, porque cada centro, cada ponto, cada nó, cada momento de ilusão desse conhecimento, é um centro, o que está em torno de periferia. Nesse momento a concausa é centro, periferia são os grupos novos que precisam aprender a concausa. Essa ideia é fortalecida, essa ideia cresce, porque os pontos estão num momento muito importante também de criar narrativas estéticas, é uma ação também que tem narrativas estéticas, ninguém está querendo reinventar conflitos, ou trabalhar no discurso reincidente, e às vezes esteticamente difícil e um tanto quanto já apropriado das palavras fáceis, que até mesmo algumas esquerdas e a própria cidadania se apropriaram. A gente quer trabalhar com um elemento forte e vivo, que é o próprio ser humano, e esse elemento na luta para uma construção de sociedade radicalmente. não é uma coisinha, não é uma recorrida, e não é um programa só de um governo, a gente procura uma política de Estado. Para você ter uma ideia dessa relação, quando a Adriana foi me pegar em casa agora, minha mãe, trinta e tantos anos depois, falou assim, olha lá o que você vai falar, hein? Ainda com medo, ele viu, ele viu, ele viu, eu fiquei meio chocado assim também, porque ela, claro, ela viu três tamborões chegarem na porta da minha casa e me levaram, mas ela, como é que ela ainda, trinta e tantos anos, porque ela sabia que era a primeira vez em tantos anos que eu vinha para um, uma louvoca que ela sabia que era de louvoca, mas ele é diferente, hoje tem essa escola, com essas pessoas, hoje tem uma coisa explícita, isso é muito interessante, isso é muito importante, porque é um sentido de apropriamento da nossa história e ninguém deve nos tirar mais, nenhum partido, inclusive, que é o direito de se interromper ou de transmitir ou de impedir que essa força continue a brotar e crescer. Então, eu agradeço muito, então, obrigado.